Quando você passar, eu vou te charlatar Se tu me ignora, eu vou engatilhar Aí vai ser difícil tu me rejeitar Porque o menor é bravo e não tá pra brincar Se pede pra eu te achar, te salva em qualquer lugar Quer replay, só me ligar, que eu tô indo te buscar Se pede pra eu te achar, te salva em qualquer lugar Quer replay, só me ligar, que eu tô indo te buscar Fala que não gosta de envolvido, mas fica louco, não vê a tropa passar Fala que não quer correr perigo, mas comigo aquece e arriscar Então brota aqui em casa, falo no teu ouvido aquilo que tu gosta A novinha malvada pra mim instiga a rebola de costas Sensações que fazem tremer o quarto com a maldade no olhar e nas duas peladas Vou deixar pela mesa mais um recado Tudo se repete, tu volta a semana e nós fica meca E teu corpo me pede, tua mente persegue Teu bumbum balança e nós se entende Quando você passar, eu vou te charlatar Se tu me ignora, eu vou engatilhar Aí vai ser difícil tu me rejeitar Porque o menor é bravo e não tá pra brincar Empate mostra o amor nesse mundo de ilusão Empate mostra o amor onde tudo é pregação Fiquei contigo uma vez e eu já tô chonadão Eu só te peço um favor, não brinque com meu coração Desde quando cê foi lá em casa, não esqueço da nossa cena no colchão Nossos corpos vão por união, depois de uma breve reflexão Hoje eu quero ficar tranquilão Tô com verde, curtindo um beijo Vamos ficar chapadão, não importa a hora, fumaça de lei Fica pronta a Cinderela, que mais tarde tem Mandela Vamos bagunçar a favela, a favela Fica pronta a Cinderela, que mais tarde tem Mandela Vamos bagunçar a favela, a favela Se pede pra eu te achar, te salva em qualquer lugar Quer replay, só me ligar, que eu tô indo te buscar Se pede pra eu te achar, te salva em qualquer lugar Quer replay, só me ligar, que eu tô indo te buscar Tchau 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 Obrigado.